Música Todos os dias chegam às centenas aos portões do Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas em Beirute. Enquanto o conflito continua na Síria, estas pessoas continuam também a chegar ao Líbano em busca de refúgio. Oficialmente já são mais de 750 mil registrados na agência da ONU para os Refugiados. O governo libanês acredita que o número de refugiados sírios é mais de um milhão num país com 4 milhões de pessoas. E o apelo à comunidade internacional para a engariação de fundos não foi suficiente. Registamos entre 11 mil a 15 mil todas as semanas. Os números continuam, mantém um ritmo. Só temos 27% de financiamento. Então temos de fazer escolhas trágicas todos os dias e estabelecer prioridades. Precisamos de mais recursos, tanto para ajudar os refugiados, mas também para as comunidades de acolhimento, que carregam um grande fardo aqui no Líbano. A União Europeia é um dos principais prestadores de assistência aos refugiados sírios, mas os recursos estão longe de cobrir todas as necessidades. Este é o Val do Bekao, o principal ponto de entrada no país para os sírios. A cerca de 20 quilómetros da fronteira síria fica a cidade de Arsal. Esta clínica é dirigida pelos médicos sem fronteiras, providencia gratuitamente os cuidados de saúde primários e consultas de obstetrícia. É uma alternativa aos serviços de saúde libaneses, muito caros para os refugiados, já que as despesas médicas são apenas parcialmente compartilhadas, pelo alto comissariado para os refugiados. A clínica está sempre cheia. Todos os dias vemos caras novas. São todos novos pacientes. Nos últimos seis meses acho que os números duplicaram. Infecções intestinais, problemas respiratórios, doenças de pele. Os problemas de saúde estão associados às condições de vida precárias e à falta de higiene em que os refugiados vivem. Embora alguns tenham encontrado abrigo, muitos são forçados a viver em edifícios em construção abandonados ou em acampamentos improvisados. Xamié chegou aqui em junho com os quatro filhos. Teme a aproximação do inverno. Falta-nos tudo aqui. O mais urgente é o abrigo para as crianças. Está em frio? Estão sempre doentes e vão ao médico muitas vezes. Também tem as consequências da guerra que matou o marido e deixou marcas num dos filhos que foi ferido na cabeça. Não se sente segura em Arsal, que já esteve debaixo do fogo do exército sírio. Temos medo que alguma coisa aconteça e que sejamos forçados a fugir outra vez. Tememos que o caos esteja para ficar e de sermos alvo das bombas do outro lado. Estes jovens são todos veteranos do Exército Livre da Síria. Em junho, todos ficaram feridos durante a ofensiva das tropas leais ao presidente Bashar al-Assad contra a cidade de Kusar, perto da fronteira com o Líbano. Veja a bala. Entrou por aqui e depois saiu por ali. Olhe para mim. Olhe para os meus braços. Marcas em todo o lado. Aqui também, ainda assim, continuamos a resistir. Até uma criança que capturaram, eles massacraram. A crise já se arrasta há três anos. Queríamos tomar uma decisão. Todos os Estados estão a conspirar contra nós. Se quisessem tomar uma decisão, podiam fazê-lo numa hora. Os Estados Unidos podem fazer tudo. Todos os países nos desiludiram. Todas as reuniões e discursos. É tudo mentira. Apelamos a todos os países do mundo que nos apoiem, tanto nos armas, nada mais. O resto é connosco. Os campos de refugiados em Arsal também servem como base para os rebeldes que aqui vêm descansar e visitar a família antes de cruzarem a fronteira novamente para lutar. Estes homens insistem que a comunidade internacional deve fazer mais para ajudar os refugiados. Khaled está aqui desde que perdeu um pé no campo de batalha. Diz que o Exército Livre da Síria está determinado a continuar a luta contra o regime de Bashar al-Assad. Mas não se pode preocupar com o conflito e ao mesmo tempo fazer algo em relação às condições de vida dos familiares que vivem como refugiados. Estamos preocupados tanto com a situação lá como aqui no acampamento onde as nossas mulheres e filhos estão com fome, frio ou estão doentes. Temos esperança que alguém nos possa ajudar. Talvez nos possam dar casas, quartos onde possamos viver tranquilamente no inverno porque é muito frio aqui no inverno. Não podemos ficar nestas tendas. As condições são muito difíceis. Queremos que as pessoas percebam qual é a nossa situação. Não muito longe fica uma clínica que é a responsabilidade de médicos sírios. Os próprios médicos são refugiados que chegaram em junho. Os feridos chegam aqui todos os dias. Alguns lutam no conflito, mas a grande maioria são civis. Aqui estão os feridos, vítimas dos ataques dos aviões e dos mísseis sírios. Empregam armas pesadas contra os civis. Veja, são civis estudantes, sem contar com os milhares de mártires que morrem dia após dia. 100 mortes por dia. Para o mundo tornou-se uma estatística. 100, 200, 300 por dia. As armas químicas mataram 1.400 pessoas. Depois destes ataques, toda a gente reagiu. Mas ninguém pensou nas outras 150 mil mortes. Ninguém fez nada até agora. Temos a impressão de que as pessoas estão a brincar connosco. Pensam que podem tranquilizar-nos à distância, dizendo que vão derrubar Bashar al-Assad. Mas sabemos que isso não vai acontecer. Vamos continuar a morrer e o mundo vai continuar a assistir. Cada uma destas pessoas perdeu pelo menos um dos seus entes queridos. Como nesta casa em construção, partilhada por 10 famílias, que pagam 100 dólares por mês. A maioria são mulheres e crianças, viúvas e órfãos. Poucas horas depois de chegar à Arsal, Pradi é sob a morte do marido, morto por um míssel. Não fizemos nada, não fizemos nada. A vida é uma pessoa que não está morta. Saímos debaixo de um bombardeamento. Caminhámos por cima dos corpos e continuámos a fugir. Demorámos nove dias a chegar aqui, atravessando as montanhas. Perdemos tudo. Lá tínhamos vacas, gado, os nossos homens. Foi-se tudo. Só queremos ir para casa. Queria voltar agora. É tudo o que peço a Deus. Voltar às nossas casas. Se não as encontrarmos, vamos viver numa barraca. Temos medo que nos aconteça o que aconteceu aos palestinianos. Aqueles que ficaram na Síria vão ficar lá. E aqueles que já se foram, talvez não voltem mais. Assim como no caso dos palestinianos. É isso que nos assusta.